Música Queria começar falando com o Lucas Cabaco, como é que foi a prova Lucas? Muito boa O que você está achando da categoria, do acerto da moto, está bem bacana? Está Legal Qual a expectativa para o campeonato? Você ainda acha que tem condição de disputar o título? Como é que... quais são os seus planos? Treinar mais Treinar mais, né? Bacana Queria agora fazer uma pergunta para a Maria Fernanda Maria Fernanda, quarto colocada, está feliz com o resultado? Estou, muito Legal E qual que é a sua segunda prova? Você está participando aqui O que você acha de correr, assim, nesse grid a gente já tem duas meninas competindo, né? Num esporte que a gente sabe que tem origem, né? Mais masculino e tudo mais Você acha que isso é bom? Ah, eu acho Muito bom Como você... como foi a sua prova hoje? Quais foram os detalhes que você teve que... você vem melhorando a cada tempo? Vem Legal Bom, queria... queria agora falar com a Giovana Giovana, terceira colocada, parabéns aí pelo resultado Queria saber como é que foi o seu desempenho na prova de hoje Primeiramente eu quero agradecer a minha família, meus patrocinadores A Germano Siscal Center, FC Park, RJ Motos e a leve alimentação saudável A corrida para mim foi boa, estava eu, o Renzo e o Lucas Hand disputando Só que o Hand caiu e ficou eu indo na bota do Renzo Legal E o que você acha, para as novas gerações, você acha que vão cada vez mais meninas vão se interessar pela moto velocidade? Você acha que é importante uma categoria de entrada? Uma categoria que venha ensinar o pessoal? Ah, eu acho, porque cada hora está aumentando mais o número de mulheres no mundo da moto velocidade Eu acho super bacana Legal, parabéns aí pelo resultado Queria agora falar com o Renzo Ferreira, segundo colocado Renzo, como é que foi a prova de hoje? Como você se saiu? Quais foram os pontos positivos, os pontos negativos? O que tem que acertar aí para a próxima prova? Como é que está sendo? Bom, primeiro eu queria agradecer minha equipe da Shimohara, o meu tio Du Queria agradecer a todos que estiveram aqui comigo, me apoiando, meu pai, meu avô, minha família, minha mãe E assim, hoje não ganhei, como nem sempre a gente ganha E tive que lidar com a perda do primeiro lugar Mas graças a Deus eu estou aqui bem, não caí Larguei bem, saí na frente do Davi e do Lucas Mas o Davi foi melhor que eu nas curvas E ele me passou e foi isso que aconteceu na corrida de hoje Tá certo, parabéns aí pela segunda colocação Obrigada Queria agora passar a palavra para o Davi Gomidi, que é vitorioso aí, mais uma vitória Como é que está sendo aí para você esse aprendizado aqui na Junior Cup? E como é que foi a prova de hoje para você? Esse aprendizado está sendo muito bom, principalmente por causa do Rafael Basquanin O Gia Calabrese começou com a gente Eles estão me apoiando cada vez mais, apoiando toda essa galera E eu queria falar que a prova de hoje foi Acabei largando muito mal Aí acabei passando o Lucas e depois o Renzo E aí eu fui no meu ritmo e consegui abrir Mas todas as posições são méritos de todos os pilotos E eu queria agradecer Vou dedicar essa vitória ao Hilton Senna, que me inspirou E o WGK, Ina e Fag e o Rodrigo Davis de treinamento E é isso, a corrida foi maravilhosa Minha mãe não acabou não podendo vir Minha tia, todo mundo veio E meu pai também Obrigada Tá certo, parabéns aí pela vitória Parabéns a todos os pilotos Parabéns